Na casa da vítima, a pipa suja de sangue é uma recordação amarga que a irmã de João Vítor Santos decidiu guardar. O estudante de 20 anos foi executado quando brincava com amigos. Segundo a família, ele não tinha envolvimento com drogas, passagens pela polícia ou inimigos. É inexplicável a morte do João Vítor. Você pode perguntar aqui no setor, do menino mais bom até o menino que é bandido mesmo, entendeu? Que ninguém sabe por que matou meu irmão. Ninguém sabe. Não tem motivo para ter matado meu irmão. A gente quer justiça. Eu quero investigação, a gente quer justiça para saber quem foi que matou meu irmão. Era fim de tarde quando o João Vítor e alguns amigos decidiram sair de casa para soltar pipa aqui na rua 12 na Vila Santa Helena. Todos estavam se divertindo quando um carro branco parou bem aqui, no meio da rua. O passageiro que estava na frente desceu, deu a volta no veículo e foi em direção ao João Vítor que estava ali distraído. Ele foi surpreendido por pelo menos seis disparos. As pessoas que estavam aqui se assustaram e saíram correndo. João Vítor chegou a ser socorrido, mas morreu pouco tempo depois no hospital. Testemunhas que viram a execução afirmam que tudo foi filmado pelos assassinos. Quem matou tem a filmagem na hora que chega para matar ele. Foi um gol branco. Desceu um rapaz e afetou os tiros. Enquanto o outro filmava? Enquanto o outro filmava. Os amigos de João Vítor não entendem por que tanta violência contra um jovem que sempre era bastante prestativo e carinhoso com todos. Iago tenta acreditar que ele foi morto por engano, mas disse que João Vítor foi ameaçado na semana passada por um homem depois de uma discussão por uma pipa. A raia, quem gosta de soltar, a graça é subir a raia, cortar a do outro e pegar ela, né? É um mérito. Aí eles entram na discussão e o cara falou que, essa pessoa falou que ele estava muito acelerado por causa que ele estava, que ele tomou a raia e tal e que ia desacelerar ele. Aí agora passam poucas semanas, acontece isso. Você acredita que foi uma ameaça? Foi. Acredito que sim. A irmã de João Vítor pede que este caso não seja apenas mais um sem solução. Ela lamenta que todos os sonhos do estudante, como o de ser socorrista, foram interrompidos violentamente. Ele era muito bom para ajudar as pessoas. Aqui, quando alguém brigava no setor, ele apaziguava as brigas. Aqui, quando eu caí de moto, fiquei um ano sem andar. Ele deu banho em mim várias vezes. Ele não tinha nojo de ninguém, ele era muito bom na doença. Então, era um sonho que ia dar certo, entendeu? Porque ele era uma pessoa que ajudava as outras.